Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais uma live, hoje nós estamos, eu não sei qual a pronuncia correta desse jogo, mas ele se escreve Renant, R-E-M-N-A-N-T, parei aqui na parte de criação do personagem mesmo, você já começa, assim que você abre o jogo, ele já te aparece para você criar o personagem, ele não vai para um menu, deixa eu ver o que mais, esse é um dos, se eu não me engano esse é o último jogo da lista que eu tinha feito para trazer para vocês, e lembrando galera, todos os jogos, todos os jogos que eu trago aqui, eles viram vídeo, então se por algum motivo você não pode participar da live, aqui na Twitch, não deixe de nos seguir lá no Youtube, é o mesmo nome, canal Jornis Buona, e sem mais demoras, vamos tocar o jogo e ver como que é esse jogo, porque para não pular o tutorial, selecione um personagem, tá, pelo que eu entendo, isso aqui parece uma, deixa eu só tirar essa música, eu não sei se essa música é da Copyright, então, para você diminuir, é só clicando, tem que clicar, várias vezes não dá para clicar e arrastar, ativar legendas, o jogo está em português, vídeo, ele abriu com modo janela, beleza, não tem problema, borrão de movimento é o, em inglês, o motion blur, que é aquele que a vista fica embaçada, quando você se mexe, bom, acho que é isso, deixa eu ver aqui, para jogar, dá para você abrir, apenas amigos, público, ou jogar offline, no caso não sei quem tem, se alguém da, que eu tenho na app que tem o jogo, então vou deixar para apenas os meus amigos, esse foi um jogo que, quando ele lançou, eu vi algumas gameplays, eu achei muito legal, mas eu não acompanhei o estilo de jogo, então, bora lá, confirmando o salvamento, dica, para enviar um ping rápido, o que fazer quando a derradeira esperança falha, é, é, é o que você deve descobrir, a derradeira esperança desbravou estimar antes de você, com o intuito de pôr fim às férias que nos caçam há gerações, e conseguiu, ou foi o que pensamos, quando o dragão subiu aos céus como uma fênix, envolto nas chamas da agonia, mas nosso herói nunca retornou, restaram apenas do tempestade e as feras e o horror infindável de algo corrompido e transformado, sua jornada não será fácil, como um manto, as tempestades envolvem a torre do dragão, o dragão pode estar morto, mas temo que, das suas cinzas, outra criatura despertou, e aí panda, você deve chegar à torre e desvendar o que aconteceu com o nosso guerreiro, encare o que espreita em seu interior. Quando a derradeira esperança falha, outra assumirá seu papel. Assim será enquanto respirarmos. Ô panda, mano, se você tiver de boa e quiser entrar, eu tô lá no meu Discord. Dica, pressione em X para trocar de arma. Beleza, essa... essa dica já foi mais aceita. Tomamos um porradão. Estamos com a espada do Highlander. A sessão ficará disponível após a conclusão do tutorial. Ok. O espaço ele não pula. Ele dá uma esquiva. Control não agacha. Shift corre. Ah... Ah, ele... É... É uma esquiva. Nós temos estamina. Nossa vida tá ferrada. Eu vou abaixar, eu vou trocar isso aqui Porque é alt pra mim É, eu sei Que de vez em quando você tá de boa Ah, mas você não precisa segurar É só apertar uma vez que ele agacha É que nem o... A primeira árvore lá Joguei Ah, o bot É o esquerdo Direito não faz nada Por enquanto, esquerda ataca Botão do mouse não faz... Ah Vem cá Ah, tá ali, guarda automática Legal Erva Isso aqui é de quê? Ah, é vida E a vida Ela consome Ela recupera de pouquinho em pouquinho Então tem que tomar cuidado Caso tome uns porradão louco É, eu já fiz isso É que eu tomei antes da hora Mas beleza Aí recuperamos nossa vida Isso aqui é de boa Isso não parece bem Ih, caramba Ai Esquivar e correr reduzem seu vigor O vigor O vigor se recupera com o tempo Beleza Já Esse aqui não quebra Pô, a gente tá brigando com os fiotes do Venom Ninguém aqui Ninguém aqui Para, é que é tudo ali Ah Capiruto ali Para, para lá Vou desviar o quê? Vou descer o cacete nesses bichos Salve, João Beleza Tranquilhão Vamos ver se não tem mais nada aqui Mas aê Eu já vi que eu Cadê o Capiruto que fica gritando? É, não Tô batendo em tudo Quanto é coisa aqui Só pra Mas eu ainda não achei essas caixas Aqui Isso aqui Não quero Carrinho aqui não tem nem Não achei essas caixas ainda Ah, esse aqui não tem ninguém Acredito que é na mesma pegada É, eu acredito que é na mesma pegada Chega aí Cadê os seus projetos de medeza Mó bagulho bizarrão Ah, eu queria subir ali pra ver se tá alguma coisa É, não É, não Mesmo pegada de Grundy for Esse jogo Nossa, eu tô quase na vala Só tem que achar uma vida Já já a gente descobre o que que acontece quando o cara morre Ih, cutzinho Hang on Ih, não conseguimos salvar o maluco Ah, não vi João Não cheguei a entrar no No mine Depois que o Que o KD Não pôde mais jogar Mais ou menos isso daí, Clodemar Estamos lascados Ih Cansei Bichinho feio Bichinho feio Bichinho feio Bichinho feio